Aí novamente o Lampreia na minha frente Na última ganhei, hoje não vai ser diferente Porque o bagulho é doido, foi no mesmo local Aí Lampreia, tu não passa de um animal É meu mano, eu sei que foi no mesmo local Você ganhou, mas infelizmente seu rap não Era sensacional, eu sei que seu rap é bem nacional Mas aí, sua ideia aqui sempre é banal Meu rap não era sensacional, parceiro, te entendo Tu deu papo escroto, mas certo, te compreendo Porque tu tá ligado, chego na sagacidade Papo escroto, vacilão, tu não é MC de verdade Meu parceiro, olha só, se eu não sou MC de verdade Não importa, importa a minha sagacidade Porque eu não tô aqui pra falar que eu sou MC Eu tô pra pegar o mic na mão e demonstrar Que eu sei fazer uns fring Tá tranquilo, eu chego no sigilo Se o que importa é essa sagacidade Infelizmente você tá fudido Tá tranquilo, eu vou chegar e vou te arrebentar Tranquilo, tá ligado na rua, a gente que tá Olha só que o meu parceiro, você falou que vai chegar, vai me arrebentar Mas isso não vai acontecer rapá Porque eu chego, você dá bala Enquanto eu faço a rima, você não reage Só fala Verdade, é papo oriundo Corre no pé, não vai acontecer porto Tá vendo o futuro, tá tranquilo Você não é mãe de nada Por isso que eu vou chegar e vou te arrebentar Olha só que na batalha eu não conto com a sorte Eu tô vendo o presente e declaro a sua morte Olha só que esse é só o primeiro round Te falo sozinha, aqui é um fraude Vai declarar a minha morte, eu tô tranquilo Você não tem esse poder, o único que tem é Jesus Cristo, tá tranquilo É ele que abençoa a minha caminhada Lambreia aqui na rima, tu vai tomar só quebrada Caralho, bandiná, mané Batalha de doceão Barulho pra batalha, hein, molequeada Ó, Dedei, muito doido presente Lógico Barulho de novo, hein, pra batalha Barulho pra Lambreia Barulho pra R&T É terceiro, terceiro, terceiro Lampreia Terceiro, terceiro, terceiro R&T É a primeira fase É a primeira fase Então, obrigado a nada Bic Você falou que Jesus Cristo ia te salvar Mas eu não confio em você mesmo, por isso que não vai ganhar Eu sei que Jesus é o meu salvador Mas através da rima você não é merecedor Eu não sou merecedor, parceiro, eu tô tranquilo Eu já sou merecedor, meu parceiro, por isso tá vivo, tá suave Parceiro, não complica Tá ligado? Por favor, porra, tenha amor a minha vida Você tem amor a sua vida, tá ligado? Só não tem amor a sua zima, é retardado Eu quero ver o qual é do seu legado Te falo que aqui o raciocínio não é estagnado Não é estagnado, mas tô tranquilo Aí na breia tu parte de frente e tu sai fudido Porque o bagulho é doido, eu dou um papo Esqueceram o macarrão e essa porra saiu queimado Esse é o seu improvisado Olha só, ele é fraco e pra mim é engraçado Porque você fala que é MC Mas isso é ironia, disso não sabe? Usufruir Eu não sei usufruir, meu parceiro, vou improvisar Eu sou ruim, eu sou fraco, mas mesmo assim vou te ganhar E é isso mesmo, parceiro Tô com os meus fiéis Porque meu pé é na rima, tá abaixo dos meus pés Por favor, Luquinha, tenha mais consciência Querendo me ganhar, falando de aparência Olha só, você não passa de um fedelho Tá falando de aparência e não se olha no espelho Aí parceiro, eu vou adiante Claro que eu vou te gastar na aparência, porra Isso é batalha de sangue, tá suave? Parceiro, tem talento Não quer falar de aparência, porra, vai pra do conhecimento O Luquinha é bolado, o Likinha é sinistro, porra É batalha de sangue, não é bapalha de grito Meu parceiro, por favor, fala mais baixo Você gritando, dá uma de capacho Eu gritando, parceiro, tu é pela Mas eu vou fazer gritar aqui nessa rima, é a galera Porque o bagulho é doido, Lampéia, tu vai perder Sinceramente, por favor, Lampéia, vai se fuder Oh, barulho pra batalha Oh, muito barulho pra batalha, hein Oh, nem sei quem vai ganhar agora, fodeu, velho Oh, barulho pra uma pré Oh, precisar de atenção que o barulho é pro Lampéia Oh, barulho pra I.T. Oh, não, 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 não